A PNTL de Dili continua a efetuar a operação stop durante a noite para identificar o uso indivíduo às armas brancas. O portavoz do Comando-Geral PNTL, Superintendente-Chefe Arnaldo de Araújo, disse que a PNTL procede à operação stop e patrulhamento em Dili para identificar o uso indivíduo às armas brancas. Apesar do controlo das autoridades policiais, os jovens continuam a cometer crimes que resultou alguns mortos e feridos. O Comando-Geral da PNTL mantém o apego aos habitantes que não temem e continuam a fazer atividades diárias. O portavoz após esfaqueamento na zona de Elemlui e um que também foi esfaqueado na ponte de Beje Habibi e está atualmente internado no Hospital Nacional Guido Valdarés. Juvenal da Silva, na reportagem.